Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se aqui, se aqui já é assim, imaginem como será no céu, como será a recepção no céu, na presença do nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, quanta alegria. Irmãos, a gente se alegra com tanta coisa que não tem valor. Tanta coisa que não tem valor. A gente se alegra com a vitória de um time de futebol, que depois, segundo o pastor Roberto, cai para a segunda e para a terceira divisão. A gente se alegra com tanta coisa que não tem valor nenhum. Mas nesta noite, esta alegria genuína e verdadeira, porque é uma alegria para a eternidade. Louvados de um nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 5, versos 21 até ao 34. Marcos capítulo 5, versos de 21 até ao 34. Abra a sua Bíblia. Se você está perto de alguém que não tem a palavra de Deus, compartilhe a palavra do Senhor. Quero ler um texto que nos fala de um encontro de alguém com o Senhor Jesus Cristo, de uma mulher com o Senhor Jesus. Vou pedir que você preste atenção na leitura do texto da palavra de Deus. Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a Ele uma grande multidão. E Ele estava à beira do mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés e rogava com insistência, dizendo, minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia doze anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto, porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficarei curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Que o Senhor abençoe a leitura deste texto. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, palavra viva, palavra maravilhosa. Deus, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor traga essa palavra para os nossos dias. Senhor, ela é real, ela é verdadeira, ela tem lições para as nossas vidas hoje. E eu peço que essas lições calem fundo em cada coração aqui presente nessa noite. em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém, Senhor. Queridos, apesar do Senhor Jesus, no seu ministério aqui na Terra, sempre estar cercado por multidões de pessoas, algo que me impressiona em relação a isto é que a esmagadora maioria delas não exerceu fé na pessoa de Jesus como Salvador e Senhor e não experimentou a benção da salvação da sua alma. Veja um paradoxo. Apesar de Jesus viver sempre tão cercado de gente, a maioria das pessoas que o seguiam não creram verdadeiramente nele como Senhor, como Salvador, como Libertador. E eu creio que também em nossos dias muitas pessoas, muita gente frequenta as igrejas, as nossas igrejas. Muitas pessoas nos dias de hoje participam de cultos, ouvem falar da pessoa bendita do Senhor Jesus. Agora estamos chegando à época do Natal, as casas são enfeitadas, as pessoas falam tanto, tanto na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas nem todas, nem todas têm experimentado. a maravilha, a benção que é uma nova vida em Cristo Jesus. Por não possuírem fé genuína e verdadeira. A fé que opera para a salvação. Só aqueles que exercem verdadeira fé em Jesus, como essa mulher do texto que eu acabei de ler, experimentam a benção da salvação, a benção da comunhão com Deus, a benção da ação sobrenatural de Deus em suas vidas, e a certeza bendita da vida eterna. Se você deseja experimentar a presença e o poder de Jesus em sua vida, você precisa desta fé. Você precisa desta fé. Exercer fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso, nesta noite, eu quero rapidamente compartilhar com você, meditar com você, sobre esse tema, características da fé que salva. Todo mundo tem fé. Todos vocês aqui nesta noite têm fé. Não há ninguém que não tenha fé. A vida sem fé é impossível. Mas a questão é, existe uma fé que salva? Existe uma fé que liberta? Existe uma fé que nos leva à presença de Deus? Existe uma fé que nos faz experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas? E é sobre essa fé, as características desta fé que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. E o texto nos fala sobre elas. Há três características neste texto que eu quero compartilhar. Uma primeira característica da fé que salva, a fé que liberta do pecado, a fé que nos dá vida eterna, nova vida em Cristo Jesus. A primeira característica da verdadeira fé é coragem. É coragem. E esta mulher, ela teve coragem. Eu quero dizer a você nesta noite que para aceitar Jesus, para entregar a vida a Jesus, você precisa de coragem. De coragem. Muitas pessoas têm uma ideia completamente errada do que seja um crente no Senhor Jesus. Ninguém se converte a Jesus se não tiver coragem. Como esta mulher, ela teve coragem, queridos. coragem para vencer os obstáculos que nos impedem de chegar à pessoa bendita do Senhor Jesus. O texto diz, ouvindo falar de Jesus, ela veio por detrás entre a multidão. E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Essa mulher precisou vencer esse obstáculo. Havia uma multidão muito grande e ela precisou romper essa multidão para chegar na presença do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, queridos amigos, para chegarmos a Cristo, precisamos vencer os obstáculos que se colocam diante de nós. Muitas vezes a família é um obstáculo. Muitas vezes a família é um obstáculo para que alguém se converta ao Senhor Jesus Cristo. A família é um problema. Muitas vezes os amigos são um obstáculo. Muitas vezes o esposo, a esposa é um obstáculo a ser vencido. Muitas vezes a carreira, a fama, o poder, tudo aquilo que temos é um obstáculo para que nós nos acerquemos da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. você que aqui está nessa noite, você ainda não entregou sua vida a Jesus. Por quê? Qual é o obstáculo que tem impedido você de chegar à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Queridos, para chegar a Cristo, para tocar em Jesus, para entregar a vida a Jesus, é necessário enfrentar e vencer obstáculos de toda a ordem. Essa mulher, ela queria chegar a Jesus, mas havia uma multidão e ela olhou e aquela multidão a impedia, mas ela rompeu, ela venceu e ela chegou na presença do Senhor Jesus Cristo. Se você que aqui está nesta noite, se você que me ouve através da internet ainda não entregou a vida a Jesus, é porque ainda existem obstáculos a serem vencidos na sua vida. qual é o obstáculo que está impedindo você de entregar a sua vida a Jesus nesta noite? Coragem, em segundo lugar, para confessar publicamente a entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha esse texto, ele diz, e ele, Jesus, olhava em redor para ver a que isto fizera. então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. É necessário coragem para confessar Jesus Cristo como Senhor. Esses queridos irmãos que desceram as águas nesta noite, eles confessaram publicamente e esse culto não foi apenas transmitido pela internet, esse culto foi existido pelos céus. as milícias celestiais o assistem, anjos de Deus o assistem, o inimigo de nossas almas o assiste também e ele vê vidas nesta noite confessando publicamente que Jesus Cristo é o Senhor de cada uma dessas vidas para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coragem. Todo crente no Senhor Jesus é preciso coragem para confessar publicamente. Não existem seguidores ocultos de Jesus não existem seguidores anônimos de Jesus quando você se converte a Jesus você enuncia publicamente a minha vida pertence agora ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que aqui está nesta noite ainda não tenha entregue a sua vida a Cristo porque você não teve coragem ainda de confessá-lo publicamente. Pastor, como é que eu vou chegar agora lá no meu lugar de trabalho? Como é que eu vou chegar no meu colégio? Como é que eu vou chegar na minha casa? Como é que eu vou chegar e dizer agora que eu sou crente que eu aceitei Jesus? Como é que eu vou fazer isso? Coragem. É preciso coragem. Essa mulher chegou a Jesus essa mulher foi liberta por Jesus porque ela teve fé e a fé que salva é a fé de quem tem coragem. Então você precisa de coragem. O Senhor nesta noite diz a você filho, filha tenha coragem tenha coragem nesta noite para confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Essa é a primeira característica todo crente é corajoso não existe crente covarde porque para aceitar a Cristo eu preciso vencer obstáculos eu preciso confessar publicamente eu preciso assumir diante de tudo e de todos que a minha vida agora pertence a Jesus Cristo louvado seja o nome do Senhor. Mas olhando para este episódio nós vemos uma segunda característica da fé que salva há uma segunda característica bem interessante da fé que salva e a outra característica é a humildade a humildade essa mulher foi humilde humilde sabe para que querido ela foi humilde para reconhecer a sua triste situação ela teve humildade para isto certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo uma hemorragia de sangue ela foi até a presença do Senhor Jesus e ela reconheceu que ela vivia uma situação difícil ela vivia uma situação de crise esta mulher ela não tinha saúde essa mulher não tinha ânimo essa mulher não tinha razão para viver essa mulher ela vivia numa situação tão triste mas ela teve humildade necessária para reconhecer isto e se colocar de joelhos diante da pessoa bendita do Senhor Jesus para chegar a Jesus nós precisamos de humildade para reconhecer que somos pecadores que somos perdidos que carecemos da graça da misericórdia do Senhor em nossas vidas mas precisamos de humildade também para reconhecer a nossa carência e quando essa mulher chega à presença do Senhor a Bíblia diz que ela havia padecido muito com muitos médicos despendido tudo quanto tinha nada lhe aproveitando antes indo a pior queridos olhem para este texto esta é a realidade de uma vida sem Jesus uma vida sem Jesus é uma vida que vai de mal a pior uma vida sem Jesus é uma vida sem esperança uma vida sem Jesus é uma vida carente uma vida sem Jesus é uma vida triste e assim era a vida dessa mulher mas ela precisou ela precisou se humilhar diante de Deus ela precisou reconhecer eu estou numa situação tão triste Senhor Senhor a minha vida é uma vida que perdeu a razão de ser Senhor eu perdi a motivação Senhor tenha misericórdia de mim e essa mulher se ajoelha essa mulher se humilha essa mulher reconhece o quanto ela necessita da pessoa bendita do Senhor Jesus nessa manhã quando ouvimos os testemunhos ouvi um irmão que falou sobre isso ele era autossuficiente ele achava que ele poderia fazer na sua vida o que ele queria até o dia em que ele se humilhou diante de Deus e aí a salvação aconteceu quantos de vocês aqui nessa noite são autossuficientes você acha que você tem o controle da sua própria vida você acha que você é autossuficiente que você não precisa de nada você é uma pessoa capacitada você é uma pessoa que estudou você é uma pessoa que se capacitou e você tem desenvolvido desenvolvida esta autossuficiência talvez até um orgulho talvez até uma vaidade tem tomado conta da sua vida e esse tem sido o obstáculo sabe por que você ainda não se converteu a Jesus porque tem faltado humildade humildade para reconhecer Jesus a minha situação é uma situação triste é uma situação de carência eu preciso de Jesus o Senhor veio para salvar para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido a palavra de Deus diz que os sãos não necessitam de médico Jesus veio para aqueles que são doentes aqueles que são enfermos todos nós temos uma enfermidade todo ser humano quando nasce nesse mundo ele nasce com uma enfermidade ele nasce com um mal terrível que vai ser desenvolvido ao longo da vida que se chama pecado e só existe uma solução para isso querido é a pessoa bendita do Senhor Jesus na sua vida quero dizer a você nessa noite você que ainda não tem Jesus está faltando está faltando algo na sua vida está faltando Jesus está faltando tudo na verdade em sua vida você pensa que pode você pensa que tem mas está faltando tudo na sua vida porque quando não temos Jesus tudo o que temos não tem valor nenhum então nesta noite reconheça seja humilde seja humilde para reconhecer Jesus eu preciso do Senhor Jesus eu preciso a minha vida a minha vida precisa do Senhor Deus eu olho para a minha vida eu vejo as minhas carências eu vejo as minhas deficiências Senhor tenha misericórdia de mim Senhor me socorra nessa noite e quando nós temos humildade para chegar a Jesus nos quebrantar diante de Jesus o milagre da salvação o milagre da libertação acontece para a honra e glória do nome do Senhor quantos aqui nesta noite quantos de vocês aí me ouvindo agora ainda não entregaram a vida a Jesus porque você é prepotente você é orgulhoso você é cheio de si mesmo ou de si mesma você se acha e você no fundo no fundo você pensa que não precisa de Deus para nada quando hoje andamos especialmente pela Europa uma das coisas que mais me impressionam ali é como aquele povo voltou as costas para Deus como aquele povo tem imaginado que porque é um povo culto é um povo que não tem talvez tantos problemas financeiros sociais não precisa mais de Deus ah queridos irmãos como são loucas as pessoas que pensam dessa forma então nessa noite seja humilde seja humilde para reconhecer essa mulher só encontrou a salvação e a libertação porque ela foi humilde para se colocar diante do Senhor e finalmente uma terceira característica da fé que salva a fé que liberta do pecado é a confiança é uma terceira característica da fé que salva é a confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus confiança no amor e na bondade do Senhor Jesus Cristo ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste sabe porquê porque ela confiava no amor e na bondade da pessoa bendita do Senhor Jesus ela sabia que se ela chegasse em Jesus se ela tocasse em Jesus o Senhor Jesus ia abençoar a sua vida confiança no amor e no poder do Senhor Jesus olha o que ela pensa ela dizia pensava se tão somente tocar nas suas vestes sararei e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal porque ela confiou no amor e no poder maravilhoso do Senhor Jesus Cristo ela sabia que o Senhor Jesus tinha amor ela sabia que Jesus tinha poder ela sabia que Jesus podia realizar algo tremendo e maravilhoso na sua vida e ela exerceu confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus quero dizer a você nessa noite que o Senhor te ama e o Senhor tem poder para agir na sua vida Deus tem poder para agir na sua vida nessa noite o Senhor tem poder para transformar você o Senhor tem poder para fazer algo novo maravilhoso na sua vida e me impressiona quando eu olho essa mulher impressionante essa mulher ouviu falar de Jesus e a fé foi gerada naquele coração e ela diz então se eu tocar em Jesus eu confio na bondade dele na graça dele no poder dele o que eu preciso é chegar na pessoa do Senhor Jesus Cristo faça isso nessa noite e você vai experimentar algo novo na sua vida para a glória de Deus Jesus é a solução não há solução fora da pessoa bendita do Senhor Jesus algo que o texto nos fala e que é impressionante é isso ela já havia procurado tudo que é médico ela havia gasto tudo em todos os médicos provavelmente as pessoas diziam vai em tal lugar consulta essa pessoa vai ali ela foi em todos os lugares ela gastou tudo que ela tinha ela ia de mal a pior até o dia em que ela foi a Jesus e ela se encontrou com o poder bendito da pessoa do Senhor Jesus olha pra mim por onde você tem andado há tantos médicos espirituais sendo indicados tantos lugares que nos indicam está com problema vai em tal lugar vai em tal igreja vai em tal pastor vai em tal profeta vai no apóstolo tal há tantas coisas acontecendo por onde você tem andado e talvez você esteja aqui nessa noite com a mesma experiência dessa mulher você tem ido tem andado mas as coisas só tem piorado sabe por que? sabe por que? porque só tem uma pessoa que pode mudar a sua situação essa pessoa é Jesus Cristo essa pessoa é Jesus Cristo então nessa noite entregue a sua vida a Jesus faça como essa mulher faça como ela tenha coragem tenha humildade confie confie que Jesus pode mudar transformar nesta noite nós vimos o batismo desses irmãos que deram testemunho pela manhã e uma pergunta que normalmente é feita é essa o que é que mudou na sua vida depois que você entregou o seu coração e a sua vida a Jesus e cada um pode dizer o que Jesus mudou na sua vida e quando nos encontramos com Jesus o Senhor Jesus ele tem poder para transformar as nossas vidas a vida dessa mulher sem Jesus ela ia de mal a pior ela gastou tudo ela não tinha mais esperança ela não tinha mais alento ela não tinha mais razão para viver até o dia em que ela chegou ela tocou em Jesus e tudo novo se fez na vida desta pessoa nesta noite o Senhor Jesus pode fazer isso na sua vida pode começar nesta noite uma nova vida em sua vida para a honra e glória do nome do Senhor para ser salvo para experimentar o poder de Jesus você precisa em primeiro lugar de você precisa de coragem em segundo lugar você precisa de e em terceiro lugar você precisa confiar na pessoa do Senhor Jesus Cristo quantos aqui nesta noite tem coragem humildade confiança e desejam receber Jesus Cristo no seu coração Jesus estava lá Jesus estava passando quantas pessoas com problemas olharam com curiosidade ah lá é Jesus Nazaré ah lá é Jesus o Nazareno que está passando ah lá é Jesus que tem os seus discípulos olha lá Jesus está passando quantos fizeram isso mas houve uma mulher houve uma mulher que disse se eu tocar nas vestes de Jesus eu vou ser curada eu vou ser liberta essa é a fé que salva e ela foi ela teve coragem ela rompeu no meio da multidão ela deve ter levado os encontrões bem legais alguém deve ter feito tirado aquela mulher talvez ela tenha ouvido impropérios mas ela não desistiu ela teve coragem e quando ela chegou por trás ela teve humildade e ela teve confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus quantos aqui nessa noite tem coragem humildade confiança e desejam agora receber Jesus no seu coração curve a sua cabeça curve a sua cabeça agora feche seus olhos que se tornou a cabeça mais que se tornou e se tornou a cabeça